salve salve galerinha do youtube aqui o irmão trazendo mais um vídeo de gta 5 online trazendo aí galera o método de você está duplicando carros solo galera exatamente isso método top vou trazer mais dicas aqui nesse método aqui galera parece que tem muita gente ainda que continua com dúvida né por mais que eu traga algumas dicas aí né aparece que as dúvidas nunca acabam então vamos lá vamos tentar trazer da melhor forma possível esse método aqui tá bom galera para fazer esse método aqui você precisa ter arena war beleza dentro da arena war você precisa ter um carro que vocês queiram duplicar tá bom eu vou duplicar o easy galera porque ele né ele é o que vale mais porém essa semana tá com desconto aí é na melhoria do easy tá bom na melhoria ali né do da das peças do carro né e aí o easy está com descontinho tá bom galera então é o seguinte é aqui né aqui temos né a parte da arena war temos o easy beleza e ele vale é o melhor que vale para duplicar tá bom galera de 1 milhão e de 800 a 2 milhões a cópia tá bom temos a slavan também ela vale ele é a segunda melhor carro para vender tá bom é o segundo melhor carro para vender todos esses aqui dá para duplicar né galera mais claro os melhores são esses aqui tá bom belezinha show de bola tá é fora esses aqui galera você pode duplicar carro super e consigo vender o carro carro da benny tá bom galera carro da benny qualquer veículo da benny também o melhor é o elige r h8 né que ele e comprando ele né ó esse aqui é o melhor tá bom da benny tá você não tem uma grana você pode começar por ele você compra esse aqui lá na aqui na benny né aqui na benny e aí leva ele na oficina e tum faz ele virar um elige retro personalizado a cópia valendo quase um milhão de dólares tá bom galera irmão consigo duplicar carro super e consigo vender galera então legendário carro super você consegue duplicar qualquer veículo desse porém você não vai vender a cópia você vai vender original vai ficar com a cópia a cópia não tem como vender beleza beleza então a parte de carros para você duplicar você já entendeu né então aqui dentro você precisa ter um rh8 lembra que eu acabei de mostrar ele lá na benny você vai lá na benny na legendário também vende ele compre um carro desse aqui esse carro a gente vai perder e a placa desse carro passa para o carro duplicado tá bom galera entendeu o carro duplicado vai pegar essa numeração aqui ó 210 tá vendo vai passar para o carro duplicado tá bom o glitch funciona aqui na parte da oficina da arena war tá bom e a gente vai ter que entrar nessa sala de espectadores aqui beleza então vamos para as configurações aí eu estou com a minha restauração aqui na arena war tá bom galera na oficina da arena war beleza beleza irmão entendi tá bom galera aqui é o seguinte gta é online opções vem aqui ó permitir espectadores ligado e organização de partida aberta aí tem muita gente falando irmão quando eu entro nesse satanás dessa sala aqui dá erro de conexão então tá deu erro você vai entrar e vai entrar e vai fazer uma corrida vai lá fecha a partida entra faz uma corrida chama o pessoal aí faz qualquer corrida dentro daí né dentro da arena e pronto vem abre a partida de novo e entra direto até você entrar dentro da salinha a irmã não dei join um amigo lá seguiu o amigo e deu merda caiu para o modo história tenta de novo dependendo do amigo seu amigo tiver é num lobby de uma missão se não vai dar certo tá ele tem que estar em sessão de preferência pública beleza não precisa do modo de mira no vídeo que eu postei o último desse aqui eu até deixei falei galera tenho que testar testem aí feedback do pessoal foi top todo mundo respondeu galera mano não precisa de modo de mira então galera ela não precisa de modo de mira tá bom então aqui é o seguinte galera é assim ó vou estou no ps4 tá o último que eu gravei desse aqui foi no xbox one tá bom então eu vou fazer o seguinte vamos a gente vai precisar seguir um amigo tá qualquer amigo tem aqui ó tem uns parceiro aqui tava com nós aí ó o artos tá bom ó quebrar um copo em galera ó é tudo ao vivo em tudo ao vivo tá então ó tem um parceiro aqui o capitão cueca tava com nós aí parceiro wi-fi lá o coiatão então é o seguinte eu vou seguir um algum amigo desses aqui tá bom eu vou seguir o artos tá opa vamos seguir o artos aqui eu vou deixar no esquema tá bom galera só para só para deixar mesmo né porque não tem é rapidez aqui entrou na salinha deu certo tá duas vezes botão peço vou voltar então galera aqui é aquela parada né aqui não tem aquela negócio de ai sumiu carregando agora três segundos para dar joy não não galera não precisa tá não precisa é somente espera aí né entrar dentro da salinha irmão não entrei dentro da salinha né tem tem uns comentários falou tô saindo no final da da corrida então cara faz de novo meu irmão acontece isso acontece você pode chegar aqui e parar no final da corrida quando a corrida do pessoal que tá jogando tiver acabando você vai entrar e vai aparecer no pódio lá o pessoal acontece não é porque isso é o grito isso faz parte esse grito é assim tá muito é muito interessante que você tenha paciência e para de ficar é sempre resmungando se lamentando eu não consigo às vezes até me xinga tem gente que me xinga e fala que eu que não posto um conteúdo que não funciona mas se cara se vocês né olha aí galera que ganhou seu oi ó é o que é isso tá apresentando aí ó que loucura Competidores 1 de 1 Aí galera, ó Parecia aqui, ó Tô falando Aí pá Eu nem vou girar ali, tá bom galera? Eu já vou seguir um amigo logo Tá bom? Eu vou seguir um amigo aqui Perdi até o foco Parecia um cutscene apresentando as paradas aqui Vamos, vai acabar o tempo Filha da... Consegui Será que deu tempo? Vamos ver Tá bom galera? Então o interessante é que você apareça dentro dessa sala Tá bom? E se der certo Se você seguir um amigo que tá lá numa sessão Né? Certinho De preferência pública Tudo belezinha Vai cair no limbo Olha lá, ó Pronto Cai no limbo Apareceu o limbo Vou cair no limbo Galera, então assim Pô, aconteceu várias situações e tal Né? Você viu que mesmo dando errado Eu deu certo ainda, né? Né? Pra você ver como que as coisas Deu tempo ainda de eu seguir o amigo Ó, cai no limbo Tá bom? Já era Vou duplicar Solo tranquilo De primeira Né? Não adianta que nem Se acontecer alguma coisa de errado Vai ficar desesperado aí Me xingando Né? É... Como se eu fosse o culpado Entendeu? Eu tô aqui pra ajudar Se pra você não tá bom fazer glitch Ganhar um dinheiro aqui Pô Loja da Playstation Store aqui, ó Tá ali, ó Né? Eu acho que é 3 milhões 150 reais Eu nem sei que merda que Vende um dinheiro caro da bexiga Mas enfim, galera Vocês entenderam aí? Não tem dificuldade, tá bom? Tem qualquer tipo de dúvida Vai nos comentários Que eu sempre respondo vocês E vocês sabem muito bem disso Se passa um comentário ou outro Claro Passar Porque os comentários Né? Cada vídeo aí Dependendo do vídeo Dá 400, 500 comentários 300, 200 Depende, tá bom? Então vamos lá Vamos lá pra Arena War Eita doido Ó, capotou Vou lá pra Arena War, galera Chegando lá Eu volto com vocês Ó Já mandar um salve aí Cadê o Coyote aí, Coyote? Fala monstro Vai sair no canal, hein? Salve pro Coyote Fábio aí Mandar um salve pro outro brother ali O nome dele Como é que é o nome? Rabel? Isso aí Esse nome aí Tá bom? Vamos ver se eu consigo entrar aqui com a polícia Né? Pra tá duplicando Beleza, hein? Então vamos lá Galera, então aqui é o seguinte Ó, a gente entra no carro O carro gratuito Né? O carro que a gente vai perder Tá bom? Você vai conseguir andar com ele aqui dentro Tá? Vira aqui, ó E vai em direção à oficina E o carro vai sumir Tá bom? Beleza, sumiu o carro Tá? Agora a gente vem aqui Vem no Easy Tá bom? Né? Que é o carro que a gente vai duplicar E substituir por ele Tá vendo, galera? Ó, vou substituir Ó, carro duplicou O carro tá duplicado Olha o nome Presta atenção Vocês devem tá errando aqui Vocês tem que saber qual é o carro Que é o que vocês tem que sair Ó Esse aqui tá escrito Easy Não é ele E o outro ali Que é um Easy Mas tá com o nome de LGRH8 É esse que a gente tem que sair Pra salvá-lo Tem gente que acha que tá fazendo errado Aí fala Irmão, não duplicou O mesmo que tá lá Pô, mano Você tá fazendo merda, cara Entendeu? Então vamos sair com esse aqui LGRH8 Esse aqui Tá com a aparência do Easy Né? Com o nome de LGRH8 Beleza? Então beleza Ó Esse aqui É o do canto da parede Tá? Então na minha oficina Eu só tenho um Deluxo Ó Só Deluxo Tá vendo? Vou mostrar e vou provar Que duplicou Tá bom? Tá? Então o LGRH8 É esse que é o do canto da parede Né? O outro ali Não é aquele Aquele é o original Tá bom? Vou levantar o celular Vou em Serviço rápido Atividade Stand de tiro Qualquer coisa ali, galera Só inicia sozinho aqui Ó Aí quando começar a contagem A gente vai ser expulso da arena Tá? Tem que ser assim Tá bom? E agora você vai cancelar Como você cancela? Tem gente que perguntou Precisa ter o golpe do Jesus final? Não Vem em qualquer outro aqui, galera Ó Qualquer outro aqui Volta E pronto Cancelou Aquela sequência ali Da contagem do lobby Beleza? Tem que cancelar Pra gente não ser puxado Tá bom? Fala, Coiotão Coiotão tá me chamando Pra pára aqui Só que é o seguinte Ele não sabe que eu tô gravando, galera Ele vai aparecer no canal aí Ele não sabe que eu tô gravando Ele quer entrar no carro Tá? Então, galera Vamos chamar o centro de operação móvel Pra poder salvar o carro Tá bom? Irmão Pode ser só no centro de operação móvel? Não Você pode levar esse carro É... Nenhuma garagem executiva vazia Com a opção da oficina Né? Se você tiver a oficina lá Você leva esse carro lá Numa garagem vazia Tá bom? Ô miserável E... Entra lá na garagem executiva Faz uma modificação No veículo E pronto O carro também tá salvo Tá? Mas eu vou levar aqui mesmo No centro de operação móvel Precisa tá cheio aqui, irmão? No centro de operação móvel Ou vazio Tanto faz Não importa Se tiver cheio Vai que você tem um carro aqui Você já duplicou Você tá na segunda duplicagem Você tem um easy aqui dentro Tá? Aí você vai dar setinha aqui Hum... Galera Pera aí Que tá dando É que essa conta aqui É a primeira vez Que eu tô gravando aqui Tá vendo que tá? Esse veículo não pode ser modificado aqui Sabe o que que é? É isso aqui, ó É até bom Isso foi ótimo ter acontecido Tá bom? Warstock Tá? Vamos vir centro de operação móvel Espaço 3 Oficina O que que é oficina? Rapaz Não, é aqui Então, pera, pera, pera Espaço 2, galera Vamos voltar aqui, ó Aqui tá a oficina, né? Então a gente vai... Vamos tirar a oficina Vamos colocar módulo vazio Tá bom? Aqui não precisa Agora a gente vem espaço 3 Né? A gente colocou o módulo 2 vazio Vem espaço 3 E coloca armazém pessoal de veículo A gente paga 195 Tá? E... Pronto Quer ver agora, galera? Quer ver? Quer ver? Quer ver? Quer ver? Quer ver? Quer ver? Ó, aí a gente vai armazenar o carro Vamos supor que a gente tem um easy ali Tamo duplicando pela segunda vez O easy que tá ali dentro Vai parar no lugar daquele RH8 Tá bom, galera? Olha aí, ó Agora entrou o carro Então se você tiver Não tiver o armazém pessoal de veículo Não vai ter como salvar o carro Tá entendendo? Porque ele só vai salvar o carro Se tiver um... Um espaço aqui Que é o armazém pessoal de veículo Se tiver aquela oficina Que é pra modificar os veículos no com Não vai dar pra salvar o carro Tá bom? Porque não entra Carro que não é armado ali E fala Ah, mas, irmão, o easy é armado Tá, ele é um armado diferenciado É um armado É outros armados Que entram ali Quando tá a oficina No centro de operação móvel Beleza, galera Eu acho que Puta que pariu, hein Melhores dicas do que essa Né? Tá Impossível trazer pra você Não tem mais o que eu trazer Tá bom? E agora vou entrar aqui, galera E vou mostrar Pra você Que o carro Está duplicado Tem gente que tá falando Irmão, mas o carro não duplica Mas como o cara que não duplica? Não é possível Entendeu? Se tivesse um carro lá no com Ele viria parar Na vaga do RH8 O carro que a gente usou Pra duplicar O meu não tinha nenhum Tá? O meu não tinha nenhum Então ele vai parar Na vaga do RH8 Vai mostrar dois easy Porque eu tava com Todos os carros cheios Aqui, né? E olha aí, galera Duplicou essa birombas Ou não duplicou? O que que é isso aqui? Dois easy, cara Dois easy E lembra a placa do RH8? Era 210, né? Olha aí, ó Tá no easy Como eu falei Placa limpa Duplicou com placa limpa 210 Tá bom? Então, galera Melhor informações do que essa Impossível trazer Não tem mais o que eu trazer aqui Tá bom? Então, galera Arrebenta no botão de like Sem dó Compartilha esse vídeo Com seus amigos Nas redes sociais No grupo da família No grupo da vovó No Instagram No Twitter Compartilha pra geral Aí pra todo mundo Conhecer o canal do Urbano Beleza? Muito obrigado Por ter assistido esse vídeo Até aqui Um grande abraço Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Rapaziada Tamo junto Tchau 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 Tchau